Eu vim que te avisei, viu, pra nos te entregar, viu Tá vendo agora a gente tá aqui sofrendo Eu bem que te falei, viu, mas você não me ouviu Tá vendo agora o que é que tá acontecendo Vai, vai com calma nessa paixão Vai, você sempre vence a razão Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Eu vim que te avisei, viu, pra nos te entregar, viu Tá vendo agora a gente tá aqui sofrendo Eu bem que te falei, viu, mas você não me ouviu Tá vendo agora o que é que tá acontecendo Vai, vai com calma nessa paixão Vai, você sempre vence a razão Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor 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 Obrigado.